Tô na porta da casa dela Quem nunca fez loucura de amor Que atire a primeira pedra Toquei a campainha e ela não me atendeu Mandei mensagem e ela me bloqueou Olhei pro lado e pensei comigo Será que eu faço? Será que eu vou? Lá vai o louco pulando o muro Com o que é de vão na mão Achou o latim na polícia Chegando a vizinha gritando Pega ladrão! Lá vai o louco pulando o muro Com o que é de vão na mão Achou o latim na polícia Chegando a vizinha gritando Pega ladrão! Ou se o polícia que roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem faca, sem roupa, ela me roubou Teu coração tá lá na cama dela O seu polícia que roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem faca, sem roupa, ela me roubou Teu coração tá lá na cama dela Sem faca, sem roupa, ela me roubou Tchau! Tchau! Tchau!